As coisas mais bizarras que a gente achava era você mandar o retrato de um morto para fazer ele vivo. Até pela posição, você batia uma fotografia do cara, assim, daqui para lá. De cima, né? E você queria que você, numa época onde não havia... Hoje, você teria muito mais possibilidade, mas na época você não tinha. Você tinha que pegar um negativo, entortar, olha como era. Você pegava ele e botava no marginador, ampliava, ele saía e aí sim, você reproduzia para poder fazer. Porque você, quando fazia isso, você dava uma curvatura nele. E aí você, ou então, em sentido contrário. Ele desfocava uma parte, focava a outra. E aí você conseguia tirar uma imagem mais ou menos do que seria ele. E pelo formato do rosto, pelos cabelos, você via tonalidade de pele. E aí você botava roupa, paletó, gravata no cara. E aí, quando chegava lá, as pessoas choravam, faziam mil e uma coisa. Agora, hoje é muito diferente, porque vem as coisas mais absurdas. Hoje é mais louco ainda. Não, hoje é loucura total. E o que é? Conte aí. Você pegar pessoas que... Vamos dizer assim, você botar uma família de N pessoas e botar o cachorro de paletó e gravata. Você pegar o gato e fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente, que são coisas que, para os padrões da época, ficavam completamente fora de qualquer cogitação. Mas hoje você se depara com essas coisas. De tudo, parece.